Voltamos a apresentar a Conexão pela TV e pela FM 103.3. A semana começou abafada em todo o estado e a aproximação de uma área de instabilidade do norte argentino pode trazer chuva com exceção do litoral norte e da região metropolitana. Confira agora como fica o tempo nesta terça-feira para os gaúchos. Nesta terça-feira, uma frente fria avança provocando chuvas fortes com rajadas de vento e trovoadas em grande parte do estado. Na região sul, o tempo fica abafado e chove com grande intensidade a partir da tarde. Nos vales em Costa da Serra, o tempo fica ensolarado, mas chove no final do dia. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 21 e 32 graus. Em Nova Petrópolis, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Dois Irmãos, a mínima é de 20 e máxima de 31. Em Cachoeirinha, as temperaturas ficam entre 22 e 32 graus. Em Cassino, mínima de 24 e a máxima atinge os 29 graus. A alimentação é um direito social previsto em lei. Mesmo assim, há quem não tem acesso ao básico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a fome é o problema número um na lista dos dez maiores riscos de saúde. Os bancos de alimentos desempenham um papel fundamental no auxílio ao combate à desnutrição. E para conhecer melhor iniciativas como essa, recebemos aqui no estúdio Jair Reginato, coordenador do Banco de Alimentos do Vale dos Sinos. Seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez e renovar os agradecimentos em nome da nossa direção. Certo, Jair. Para a gente começar essa conversa, é importante trazer alguns dados, né, Rodrigo? Sim. Que diz que o Brasil, nos últimos 21 anos, conseguiu reduzir em 40% a questão da fome das pessoas que enfrentam esse grande problema, né, Jair? Como é que a gente pode incluir aí o papel do Banco de Alimentos, como do Vale dos Sinos e tantos outros que existem espalhados, iniciativas como essa na contribuição para conseguir que esse número seja cada vez menor? O trabalho dos bancos de alimentos, de uma maneira geral, é bastante importante nessa redução. Embora nós não tenhamos nenhum propósito de eliminar a fome, a gente quer contribuir. E isso a gente está conseguindo fazer com bastante eficácia. Bom, a discussão, claro, né, sobre o acesso ao alimento, as pessoas sempre, está sendo se falado isso, obviamente, mas também é importante saber o tipo de alimento também, né, porque o alimento de qualidade também é importante. No Banco de Alimentos do Vale dos Sinos, existe um acompanhamento nutricional sobre os alimentos que são recolhidos? Com toda certeza. É, talvez, o nosso setor, talvez não, com certeza é o nosso setor mais importante dentro dos bancos de alimento, que a gente precisa desmistificar aquele aspecto assistencialista, porque é relativamente simples, tu captar de um lado e entregar do outro. Então, a parte da área nutricional, que a gente tem um vínculo muito estreito com a Unicinos, é fundamental no sentido de garantir a segurança alimentar e nutricional dessas pessoas que necessitam. E para as pessoas terem uma ideia de que tipo de alimentos vocês costumam arrecadar, quais são eles? Nós, normalmente, arrecadamos os alimentos não perecíveis. Temos alguns outros projetos, entre eles o núcleo de alimentos, que a gente chama, que são aqueles alimentos hortigrangeiros, que, normalmente, nos mercados, eles são... Se a maçã está um pouquinho machucada, o mamão, a alface, isso é descartado. E o banco tem um trabalho muito interessante nesse aspecto, que algumas instituições, com características próprias de ter dentro dela uma nutricionista para fazer essa outra seleção, nós estamos aproveitando hoje em torno de 6 a 7 toneladas por mês aqui na nossa região do Vale dos Siros. A gente sabe que tem muita coisa que é despertada, né, Jair? Que vai para o lixo, que realmente poderia estar alimentando bem essas famílias. Perfeito, com toda certeza. É isso que eu comentei. A maçã descartada, ninguém vai pegar lá da gôndola e levar para casa. E a maçã que é boa de consumo ainda, né? Exatamente. E por isso é que é importante a ação da nutricionista. Tira fora aquela parte que não é aproveitada e do outro é feito saladas de frutas, sucos, enfim, uma série de alimentos que realmente ajudam no combate à desnutrição, vamos dizer assim. A gente sabe que as pessoas aqui no nosso país são muito solidárias também, né, que acabam realmente fazendo essa doação. A gente sabe que o Banco de Alimentos do Vale dos Siros, no ano passado, arrecadou 170 toneladas. É isso, Jair? Me corrija se tiver errado esse número, é isso mesmo, né? É isso, é esse número. É um bom número isso? Enfim, é preciso que cheguem ainda mais doações para vocês? Repito de novo, com isso nós não vamos resolver a fome da coletividade. Mas é importante esse número, sim. E uma coisa interessante de salientar é que isso não é o Banco de Alimentos que está fazendo. é a própria comunidade, através das doações, naqueles aspectos de Sábados Solidários e outras ações coletivas que se faz dentro de empresa, isso nos ajuda. E o Banco é um intermediário. O Banco é meio, no caso, né? Exatamente. O Banco é o elo entre a necessidade e realmente o consumo, ou a carência que existe nas instituições. E para quem não conhece o trabalho do Banco, são quantas instituições atendidas por vocês? São de várias cidades aqui da região. Sim, nas quatro cidades, Teio, São Leopoldo, Sapucaia e Portão, nós atendemos em torno de 80, 85 instituições. Temos mais outras cadastradas, outras 20 ou 30 instituições cadastradas, que a gente realmente não tem condições de atender toda essa demanda. Mas, gradativamente, a gente tem evoluído nesse número. Acho que vocês têm um espaço para receber esses alimentos, enfim, tem que ter toda a logística também de entrega desses alimentos. Então, tudo isso também tem que ser bem comportado para atender bem essas instituições. Perfeito. Muito embora o nosso espaço a gente não queira tê-lo como depósito, porque o propósito maior é exatamente fazer a seleção, o recebimento, a seleção, classificação e repassar de imediato para essas instituições que estão necessitando. E quais são os alimentos que o banco mais necessita nesse momento? É, se a gente vai fazer uma análise simples, é o arroz e o feijão. Mas, evidentemente, a gente, como o arroz é um produto mais, vou dizer assim, um pouco mais barato de ser adquirido e doado, vem em volume maior. Mas a gente necessita de feijão, de farinha, de massas, por exemplo, é muito importante. Leite é uma coisa que é um pouco difícil da gente receber quando se faz sábados solidários, por exemplo. Aquele leite longa-vida. Geralmente as pessoas pensam isso no arroz, no açúcar, não pensam também nessas outras necessidades que também existem. Para atender os asilos, enfim, o que mais? Asilos, creches, escolas de turnos e contraturnos, enfim, uma série de instituições nesse estilo. Certo, o senhor comentou muito aí do sábado solidário, né? Mas como é que funciona? Quem não conhece dessa iniciativa, como é que faz para participar, por exemplo, desse movimento? É, nós temos em torno de 130, 140 voluntários todo o mês, que normalmente no primeiro sábado de cada mês, falam normalmente porque no próximo mês de maio não vai ser o primeiro, vai ser o segundo em função do feriadão que vai estar no meio do caminho. Como nós dependemos muito dos voluntários, que são de rótares, de laios, parceiros voluntários, escoteiros, a gente normalmente utiliza, esse pessoal utiliza, desculpe, não é esse o termo, mas eles se disponibilizam a nos ajudar, entregando e tentando sensibilizar a comunidade para a doação de alimentos. É exposta uma relação de todas as instituições beneficiárias para quem vai, um jogo bastante aberto, então isso nos favorece e muito. E a coletividade tem nos ajudado bastante nesse sentido. Isso nesse movimento, né? Mas quem quiser fazer aí doações diretamente ao Banco de Alimentos, é só procurar vocês, enfim, saber da menor quantidade à maior quantidade. Não precisa esperar o sábado, né? Sem dúvida, sem dúvida. A fome não espera o primeiro sábado de cada mês, né? Ela vai acontecer em todos os dias. Então, evidentemente que nós aceitamos doações em qualquer momento, o horário comercial de segunda a sexta-feira, no nosso endereço. Se tiver alguma dificuldade, eu acho que vocês depois vão comentar a respeito do nosso telefone e endereço, também pode entrar em contato conosco, nós vamos dar um jeito de buscar essa doação. Claro, e o legal é que as pessoas podem conhecer também para que instituições são enviadas nessas doações e acompanhar de perto esse trabalho também, que é tão importante. E tem que ser sempre transparente também, né? Isso que é importante, né? Isso, com toda a certeza. Bom, então, o Banco de Alimentos fica na rua Dr. Rilebrand, número 595, no bairro Rio dos Sinos, em São Leopoldo. O telefone para contato é o 3588-1390 e também a página da internet é o facebook.com barra bancodealimentos.valedocinos. Isso mesmo. Então, muito obrigada, Jair, mais uma vez pela tua participação, pelas informações. Acho que nunca é demais a gente falar sobre esse assunto, certo? Com certeza não. E obrigado a vocês por mais essa oportunidade. Tá legal. Obrigada, até a próxima. Bom, o Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre outra ponta desse assunto, né, Rodrigo? Das crianças que acabam ficando aí obesas, né, por uma alimentação aí sem qualidade. É isso, é um instante só, a gente já volta. Bom, o Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre outra ponta.